Eu quero uma velha, eu quero uma menina Se de noite, dia, eu vou lá no beabá No beabá dos seus olhos, olha a luta da boca No beabá dos Jardim dos Reis No beabá da Maria, dos filhos, 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 filhos No beabá dos baianos, que chão do livro No beabá dos Jardim dos Reis 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 No beabá dos Jardim dos Reis